Como que a IBM avalia o mercado de computação em nuvem hoje no Brasil? Houve uma evolução? As empresas já estão entendendo melhor como usar os serviços na nuvem? O mercado brasileiro ainda está na infância em relação a cloud computing. Nos Estados Unidos a gente vê que já está mais na adolescência. Mas a gente percebe, a IBM percebe que as empresas já estão falando em cloud, já estão testando alguns serviços na cloud e a tendência é realmente isso a crescer. Nesse modelo, nuvem pública versus nuvem privada, isso ainda causa muita dúvida no usuário? Sim, como eu falei, as empresas estão começando a falar sobre isso. Existem ainda algumas prevenções em relação a colocar sistemas na cloud. Então, o que a IBM fala, normalmente vamos começar pequeno, vamos fazer alguns testes. Comece, põe alguma aplicação que não seja tão importante na cloud. Vamos testar, vamos ver como é seguro. Ou então, vamos ver seus workloads, colocamos alguma coisa na parte privada, fazemos on-premise, outra coisa na cloud. A IBM tem falado muito em cloud híbrida. Dependendo das aplicações e workloads que as empresas têm, tem que ser muito bem avaliado o que fazer. Mas a ideia sempre é, começa pequeno, vamos testar, vamos ver que a coisa não é tão difícil como parece, e aí vamos aos pouquinhos. Nesse cenário, como é que entra o Big Data? As empresas, quer dizer, se as empresas ainda não sabem exatamente como fazer com o cloud, as empresas já estão tendo ideia de como tratar os dados? Todos estão falando também que eles necessitam usar melhor as informações. Hoje, 80% dos dados não são estruturados. O que a gente estava acostumado é com os dados estruturados, bonitinho, saber o que fazer. Mas agora, com esse aumento de redes sociais e tudo, muita informação, ou é imagem, ou é dado que não é estruturado, você tem que começar a usar isso, tem que tratar as informações e começar a ter benefícios. Ainda não estamos lá, mas esse movimento está sendo muito grande também. As redes sociais impulsionam essa necessidade de tratar os dados? As redes sociais estão sendo um veículo muito forte nesse sentido. Tem muita informação ali que, se bem usada, vai ser um diferencial competitivo muito grande. Nesse mercado de computação em nuvem, há uma disputa muito grande aqui no Brasil. Há prese muito grande tentando ganhar o seu posicionamento aqui. O Brasil tem um papel de destaque no mercado de computação em nuvem? Eu diria que sim, tem várias empresas. A gente fala muito em startups, empresas pequenas, ASVs. Todos estão falando, vamos realmente pagar pelo que a gente utiliza. Não faz mais muito sentido ter infraestrutura muito grande. Demora muito para conseguir colocar em operação. Então, por que não usar a cloud como um serviço realmente? Ter mais eficiência operacional, mais velocidade. O mercado financeiro, ele tem uma resistência à computação em nuvem, mas começa a pensar em colocar uma ou outra aplicação que não seja estratégica. Já começa a falar, tem possibilidade de usar a nuvem pública. Como é que trata isso se o segmento financeiro é o que mais investe em TI no Brasil? Realmente é um fato, né? Tu falou bem, eles ainda têm uma certa prevenção. E a gente consegue entender por quê, né? O mercado financeiro sempre foi muito dependente de tecnologia. E o mercado brasileiro, financeiro, é reconhecido lá fora também, né? Investiu muito devido a várias situações do passado e tudo. Então, é muito forte. Claro que existe um medo, né? A cloud, segurança. Mas, mais e mais, a gente vê como se falasse. Eles estão estudando, estão vendo, começar com aplicações, algumas que não sejam ainda tão significativas, tão importantes, e fazer um teste. Eu diria que eles vão e, realmente, eles devem estudar o que fazer. Se vai ser tudo cloud pública, alguma coisa, cloud privada. Vai existir um modelo híbrido. A IBM tem pregado muito, né? A gente tem que avaliar workloads e aí preparar melhor solução, que pode ser pública, privada ou híbrida. Nesse modelo, Carla, eu vou insistir com você. As empresas estão buscando o que de computação em nuvem junto à IBM? Tem uma diferença entre uma pequena... Qual é a diferença da pequena empresa? O que ela busca quando quer a IBM? Ou de uma grande empresa? O que está sendo mais buscado nesse mercado de nuvem? Eu diria que todos estão buscando a mesma coisa, né? Melhorar a eficiência, ter mais agilidade em lançamento de produtos e coisas assim. Mas é, basicamente, rapidez, eficiência, segurança e usar, realmente, ter disponibilidade, disponibilidade da solução no momento que precisa. É a infraestrutura como serviço, aliada ao software como serviço, ou plataforma como serviço também já começa a ganhar mercado aqui? Todas essas áreas, dependendo da empresa, e agora, não sei se eu escutasse o Bluemix, que a IBM está lançando agora para o mercado, plataforma como serviço. Isso vai ser muito importante para os desenvolvedores, para os ASVs. Mesmo dentro do mercado financeiro, a área de desenvolvimento vai ter uma utilização muito grande, porque vai precisar desenvolver alguma coisa, padrão aberto, baixa, desenvolve e roda em qualquer plataforma. Então, dependendo da empresa, dependendo da maturidade que ele está, primeiro vai ser infraestrutura, depois ela começa a usar um software como serviço, uma plataforma como serviço, eu diria que vai ser uma mescla do que for necessário. E quando que chega essa plataforma aqui no Brasil? Está disponível, já está disponível. E como que os desenvolvedores podem buscar? É só acessar o site, entrar e começar a utilizar, baixa o produto começar a utilizar. A ideia de vocês é buscar mão de obra, buscar fomentar o desenvolvimento de aplicações? A ideia é facilitar o desenvolvimento de aplicações para os desenvolvedores. Como eu falei, são serviços disponíveis, padrão aberto, ele baixa, desenvolve, pode rodar em qualquer plataforma. Mas é a disponibilidade, né? Normalmente, o desenvolvedor, quando vai desenvolver uma aplicação nova, precisa de uma nova infraestrutura, demora um certo tempo. Com essa plataforma, ele precisa, vai, configura, baixa, banco de dados, tudo, desenvolve. Então, é uma coisa que desenvolvimento normalmente levava sete meses, oito meses, hoje pode demorar dias. Então, é uma plataforma muito interessante.